Música Assim como a onda bate na pedra, o Manjá tem que manter a felicidade, muito êxito, assim como o Chó acertando da partura, ele é super... Assim como a onda bate na pedra, o Manjá tem que manter a felicidade, muito êxito, assim como o Chó acertando da partura, ele é super... Música 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 Música